Eu voltei e vim pra ficar. Então, como vamos começar? Então, fala galera do meu canal. Tudo bem? Tudo bom? Hoje tá aqui com mais vídeo pra vocês. E esse vídeo vai ser a minha rotina da manhã. O que que eu faço na minha rotina da manhã? Irmã, o que que eles me perguntam o que eu faço na rotina da manhã? Arrumar a bagunça. Arrumar a bagunça que tem. Porque ninguém deixa na situação dessa e a gente deixa a bagunça. De um dia pra outro. Aí a gente tem que arrumar. Nossa mãe foi na rua. Hoje é sábado também, né? Então, vamos dar uma arrumadinha aqui nessa cozinha. Não, logo vai arrumar a minha cama. Né? Mas eu quero arrumar a minha cama. Vou arrumar logo a minha cama. Ou você quer que eu arrumasse a outra bag? Ai! Meu braço! Então tá, vai. Eu vou arrumar aqui, gente. Essa péssima bagunça que a gente diz. Eu mesmo a gente diz muita bagunça, meu bem. Então vamos lá, né? Comprimenta, comprimenta. Vocês estão dentro do meu guarda-roupa. Ok. Bora botar tudo pra cima. É uma bagunça. Pronto. Pronto. Agora aqui. 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 E aqui. Então, gente Eu vou drobar o lençol e já venho Gente, eu já aproveitei e armei logo dentro da guarda-roupa também Gente, arrumei logo tudo Não só drobei o lençol, como arrumei tudo Olhem só, a cama fica top Olha só, gente Ficou muito bonito, não ficou? Pronto Arrumei Então Agora eu vou guardar os pratos Eu vou guardar os pratos Vou pegar a bacia Gente, como a mesa está ocupada E a cadeira não dá pra errar Essa bacia Então, botei no chão mesmo O que é que tá? O que é que tá? O que é que há? É prato, não é comida? Então eu vou guardar aqui os pratos E já volto Não é só os pratos Olha aqui, essa bacia de prato eu vou guardar E já volto pra vocês A bacia vai tá vazia Mas o que tu faria se todo mundo não quisesse mais ser teu fã? Não, não, já vai ver Você deixava de postar vídeo, não era? Olha E ela tá movimentando Não, não, pausa O vídeo vai ficar grande Galerinha Só faltam os copos e as colheres Vocês mesmo podem olhar Tá bom? Então já, já Volto Galera Olha aqui, ó Terminei Tem que levar os pratos Tem que levar os pratos Tem que levar os pratos, mas Tô pensando na minha irmã Se tem mais pratos Porque se tiver Na hora que eu tô terminando Ela traz mais Ela fala que não tem Mas tem que levar os pratos Vamos lá, né? Irmã, vem cá, vem cá Tem mais pratos, não? E quando eu tô terminando Tu vai e leva mais pratos Não Não, acho que eu ia mais Ah, um copo aqui, ó Copo Copo de cerveja Botão aí, pringa Olha os cachos da minha irmã, gente Olha o fone da bonita De bluetooth Nossa 90 contos, gente Tão rica Tô brincando, gente Sou mais pobre do que nada Vai levar tanto, não Ah, eu vou levar isso pra mesa Vou levar isso pra mesa Deixa eu ver se tá pesado Ai Ai Gente Tá pesado Gente, assista esse vídeo Tô Tá pesado, gente Então eu vou pausar aqui rapidinho Levei Agora eu tenho uma vez Esses pequenos Não tem muito Não tem muito Essa você aqui, ó É que meu pai lava a comida Que ele vai passear Almoço lá Minha mãe acorda de 4 horas Pra poder fazer o almoço dele Esse aqui é o café Que meu pai toma todos os dias Meu dia Depois do almoço Depois do almoço toma Então Esse aqui é o escopo onde ele toma café E a gente também A gente não gosta muito de café Mas a gente toma mais água E suco E o arado E o prato As horas já tá passando Então bora lá Galerinha, melhor Fazer um Ou Fazer uma mágica Gente, pra vocês verem que é verdade Minha irmã tá ali Varrinho da casa Né, irmã? Fala aí Minha mãe, tchau